Eu atendi uma paciente ontem que trouxe pra mim um questionamento porque ela achava que a casa dela tinha algum tipo de energia densa, alguma coisa errada, não sabia se era no terreno, se era em algum cômodo específico porque ela sentia diferenças, ou se eram as pessoas que frequentavam ali. Você já imaginou se você tivesse uma ferramenta que orientasse você quanto a essas questões? Ou quando você quer alugar ou comprar uma casa, um terreno, um ponto comercial, ou qual seria o melhor nome do produto que você está desenvolvendo, seja de um curso, ou seja algo físico, ou na tomada de decisões mesmo, se você pudesse avaliar qual que é a frequência vibracional da sua saúde, da saúde da sua família. Pois é, a radiestesia pode te orientar em todas essas questões e muitas outras. No dia 9 de dezembro, um sábado, das 17 às 21 horas, eu e meu esposo, Wallace Lima, daremos a quinta edição do nosso curso de radiestesia quântica, onde você vai aprender a manejar o pêndulo e se orientar com todas essas questões e muitas outras. A gente disponibiliza vários materiais para que você utilize e muitos são os bônus também que a gente oferece. Você pode, inclusive, acessar o curso anterior já imediatamente. O curso fica gravado no Zoom e você tem um ano para ver e rever quantas vezes quiser. Clique no link que vai aparecer aqui para você e tenha acesso a essa excelente ferramenta. A gente espera vocês!